O que você quer dançar em festa? Quem que tá dançando em festa? Meu hoje só fica assim ó Eu tá dançando Você tá na borracha, aquelas duas Tem gente que faz uma música Ela tá com a pesadinha assim ó Aí você tá dançando uma música Filha, né? Vamos lá fazendo assim É Não sou isso, tá? Mãe, você lembra lá no aniversário da Fernanda? Aquela luz maluca lá Pô, ficava tudo baixo, só virava câmera lenta Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Mas é verdade Parece a bicha Tinha Tinha Ha 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 Olha que parece, parece ser humano Oh, sei O que é isso?